Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo a esse vídeo Eu me chamo Silvestre Durães e hoje o nosso roteiro é pelo Museu Cafua das Mercês Mas antes eu peço a todos vocês que curtam e compartilhem os nossos vídeos Então vem comigo e vamos conhecer o Cafua das Mercês E agora no Cafua das Mercês os nossos guias serão Cristófero Nascimento e Ivanilson Meirelles Boa tarde, sejam bem-vindos ao Cafua das Mercês Cafua que vem de um dialeto banto significa caverna ou lugar escuro Mercês que vem do português de Portugal significa misericórdia Quando a gente vai traduzir a gente tem caverna ou lugar escuro da misericórdia A gente começa com um pequeno histórico sobre esse sobrado O primeiro dono dele foi Antônio Garré Garré veio de Portugal após o falecimento da sua esposa E se integrou a práticas de trazer escravizados de África para a costa maranhense Só que Garré ele também desenvolveu uma atividade além Ele contrabandeava escravizados de que forma? Sonegando impostos ao Estado Um exemplo? Vamos dizer que ele dizia para o Estado que ele tinha trago 500 escravos Mas na verdade ele tinha trago mil E isso vai se encaixar perfeitamente na localização dessa casa Pela história geográfica da cidade A gente sabe que a Maranhense vinha logo até aqui Não era o porto principal, mas tinha um trapiche E para ele que desenvolvia essa atividade Era muito mais fácil e bem importante estar nessa localização Porque ele desembarcava com seus produtos E logo escondia de uma maneira bem facilitada Antônio Garré se inspirou no período medieval A gente percebe que a casa não tem janela Correto? Ele se inspirou no período medieval E pediu para construir as seteiras Seteiras no período medieval Servia para os arqueiros lançarem Suas flechas do lado interno para o lado externo Para atingir o inimigo Só que ele mandou construir nesse formato Para evitar fuga E para que a parte interna Tivesse uma iluminação e uma ventilação básica Mas ainda assim Muitos vinham a falecer O que ele acabou fazendo? Ele acabou Enterrando esses corpos Pelas redondezas A comunidade vizinha não era tão grande ainda Mas o odor era muito forte O que veio atrás De onde estava vindo essa problemática E achou esse local como um depósito de escravizados Depósito literalmente Porque eles passavam a noite aqui De manhã eram expostos em praças públicas Quando eles eram vendidos De lá mesmo eles seguiam com seus senhores Quando não Retornavam a noite para cá Para esperar mais uma manhã Para tentativas de serem comercializadas Garret foi indiciada Por sua negação de impostos ao Estado Mas não por escravizar Porque na época não era crime Em 1970 O Estado achou Que por essas portas aqui do Museu do Negro Cafua das Messias Foi também uma das portas de entrada Da população africana Para se integrar à população maranhense Ele passa dois anos de revitalização E em 1972 Ele inaugura como Museu do Negro Cafua das Messias As peças que nós vamos ver agora São peças que falam De uma comunidade africana Antes da invasão Antes do europeu chegar A esse continente A gente vai ver Que 80% dessas comunidades São matriarcais Colocam a mulher Como elemento Divino Sagrado E hierárquico As três primeiras peças Que nós vamos observar É uma tríade De Vases cerimoniais Esses vasos Uma vez que Todas essas peças Que estão aqui no museu Nessa parte de baixo Nenhuma delas foram feitas Para serem expostas em um museu Ou para serem Elementos de decoração Cada uma tem a sua finalidade Atividade e fim Porém quando saem Do seu continente Da sua raiz Elas perdem a sua essência Esse vaso cerimonial A gente pode observar Que ele fala Dos primeiros Dois poderes da mulher O que seriam os dois primeiros Dois primeiros poderes Gerar a vida Gerar a vida em seu ventre Dar a luz E gerar o primeiro alimento Que seria o leite materno E por essas duas questões Ela já se torna Divina Já se torna Matriarca Já se torna Fértil E na maioria das nossas peças Vocês vão observar A presença de seios A amostra A própria vagina E o próprio pênis Não por um elemento sexual Mas sim Porque eles acreditam Que esses são elementos De fertilidade E de prosperidade Em um segundo momento Só como elemento sexual A segunda peça A gente pode fazer Uma analogia A criação do mundo Através da mulher A mulher que sustenta A mulher que lidera E a mulher que faz Um movimento de rotação E translação Uma vez também Que por um outro lado A gente pode ver As mulheres sempre Além dessa primeira atividade Que eu citei Elas estão com crianças Então a gente pode perceber Também Sobre essas várias Atividades da mulher Que consegue manter O equilíbrio No dia a dia Por um lado Religioso A gente pode perceber A presença Do grupo GLD Que são grupos De orixás femininos Que Tem uma prática Restrita Somente Às mulheres Essa terceira peça É uma peça Que fala Sobre elementos Fúnebres Em África Uma vez que eles Não tem esse sentimento Europeu Da morte Não há tristeza Muito pelo contrário Há uma alegria Porque eles acreditam Que eles ganham Um ancestral À frente A gente vai perceber A presença de Ritos de passagem Da vida O próprio nascimento Né A amamentação Todo aquele processo Que eu já falei Na primeira peça A iniciação religiosa Através das escarificações E registro de etnia A louvação A animais A elementos da natureza Muitas das vezes São elementos híbridos Ora lembra Rostos e corpos De humanos Ora lembra Rostos e corpos De animais Assim a gente acaba Muitas das vezes Não identificando Mas o que pra eles Tem todo um sentido Enquanto etnia Aqui na porta A gente vai ter A primeira figura Da mitologia africana Seria Exu Exu É o grande comunicador Entre o céu e a terra Entre o oru E o ai Exu também Ele é A boca que tudo come O olho que tudo vê Exu passeia Entre todas Essas camadas Espirituais Entre o céu E a terra Exu Ele está em todo lugar Inclusive nesse momento A segunda imagem É o GUM O GUM É o deus Da tecnologia Do aço E também Acredita-se Que quando a comunidade Ela está passando Por momentos difíceis Ela roga Ao GUM E logo Ela tem respostas Positivas Aberturas de caminhos Aqui embaixo A gente vai ter uma peça A gente vai perceber Que é uma mulher Mas o entalhe dela Não é tão bonito Acredita-se Que não é que a mulher Seja obrigada A engravidar Porém Quando a mulher Engravida Ela não move Só a vida dela Pessoal Nem familiar Ela envolve A comunidade inteira Uma vez que essas comunidades Vivem em conjunto E quando a mulher Está com problema De fertilidade Eles colocam Um totemzinho Desse Na casa da mulher E acredita-se Que esse totem Vai dissipar Toda a energia negativa Tudo que está Causando A problemática Daquela mulher Ser infértil E logo Ela se torna Fértil A maioria das nossas esculturas Elas estão De joelhos Sobre o chão Ou de joelhos Flexionados Fazendo referência Ao chão Essa posição A gente vai perceber Em até outras religiões Que é uma posição Praticamente universal Em África Acredita-se Que quando eles estão Nessa posição Ou de joelhos flexionados Eles estão fazendo referência Sobre a terra E estando Sobre a terra Nesse formato Eles estão Enconectados Com toda a ancestralidade Até com nós Mesmo que estamos Aqui agora Aqui nós vamos ter Máscaras Tá Essas máscaras Elas são elementos De Elas servem para Cerimônias de guerra Visita de uma comunidade A outra Casamento Ascensão em hierarquia Todo um processo Como essa máscara Da Etnia Pulu Apesar de ser uma máscara Com o rosto feminino Eles acreditam Que indo para a caça Com uma máscara dessa Eles vão ter uma boa caça Uma vez que a mulher Traz a fertilidade Algumas máscaras A gente vai observar Que não dá Para colocar no rosto E aí Eles não tem Esse conceito De máscara Que a gente tem Que é para colocar no rosto O conceito De máscara Deles É que é um todo Até Para a gente Seria a fantasia Mas para eles É o todo Então Algumas máscaras Eles vão colocar Sobre a cabeça Aqui a gente vai ter Elementos hierárquicos O tamburete Que seria A espécie De um trono Utilizado Só pela hierarquia Dessa comunidade Uma vez que Às vezes Não precisa Ninguém Estar sentado nele Só dele sair Do lugar Onde ele é Resguardado Já se sabe Que aquela reunião Vai ser uma reunião Importante Para decidir Algo Importante Para a comunidade Ao lado Nós vamos ter Os bastões Esses bastões Eles falam Também sobre Essa hierarquia Acredita-se Que eles são usados Mais por reis E rainhas Porque eles falam Sobre essa comunidade Eu tenho Uma comunidade Grande e forte Como o elefante Os caçadores Da minha comunidade São ágeis Tenho uma comunidade Híbrida Um proporcional Relativo de homem E de mulher Os caçadores Da minha comunidade São grandes Por que caçadores? Caçadores Caçador é o título Em africano Se chama Odé Todo o caçador É odé E o caçador Quando ele Se disponibiliza A exercitar A atividade Ele coloca Sua vida em risco E como eles vivem Muito em conjunto Ele traz o alimento Para toda a comunidade Então Essa atividade Já faz ele Ter um título especial Que é legal É que a gente faz Esse pequeno tour Pelo museu Falando dessa África Esses costumes Essa cultura E se eu fosse Falar de África Aqui a gente Ia ficar 10 anos Falando E eu não ia ter terminado Mas o que é interessante Da gente saber É que o europeu Quando chegou em África Ele dizia Que ele poderia Escravizar De uma forma capitalista Porque ele pega Lá em Grécia A primeira escrita O primeiro sistema de fala Que foi registrado Em papel Documentado E quando ele chegou Em África Ele encontra já Vários idiomas Vários escritas Vários sistemas Porém não era registrado Então ele anula isso Não era documentado Ele anula Porém sabe-se Que a cultura africana Quanto a cultura indígena Tudo é rapassado Via oralidade Via vivência e costumes Porém ele consegue Ter um poder maior E anula Todo esse sistema de fala E diz que pode Escravizar Porque o negro Jamais chegaria Ao mesmo intelecto Que o branco O que é uma falácia Porque a gente vai perceber Que em África Já existia Todo um processo As próprias pirâmides Ali a parte do Egito Onde houve um Embranquecimento E vindo para Capo Maranhão A gente vai perceber Três personalidades históricas Que fizeram Grande Diferencial Para a sociedade Da época Emetério José dos Santos Maria José Camargo Aragão E a Estorfo Marques O que é interessante É que eles nasceram Praticamente bem ali Perto da abolição Da escravidão Porém a gente sabe Que a abolição da escravidão Não foi totalmente Abolição Ainda houve vários outros processos Depois desse Da carta Acabando com esse período Escravocrata Porém A gente vai ter Sempre pessoas Que vão se Comprometer De uma certa forma A fazer o diferencial E a mostrar Que esse raciocínio Científico É uma balela Uma delas Eu gosto muito de falar De Maria José Camargo Aragão Não por ela ter uma praça Aqui em São Luís Maria Aragão Mas porque Vocês podem imaginar Aqui nessa época A mulher branca Já não valia muita coisa Ela já não tinha Muitas atividades Já era muito Já sofria muito preconceito Imagina uma mulher negra Maria Aragão Teve oportunidade Estudou Se tornou médica Professora Foi líder Do Partido Comunista do Brasil E os estudos científicos dela Todos eram voltados Para a saúde da mulher Assim como A matéria José dos Santos E as Tufo Marques Também tiveram Grandes contribuições Para a sua sociedade Para a sociedade Da época em que viver Aqui à frente Nós vamos ter Uma réplica do Pelourinho Em um primeiro momento Ele vai marcar A chegada da coroa portuguesa Ali da corte Ele geralmente Era instalado No centro da cidade Em um segundo momento Ele servia como Açoite de exemplo Que seria o açoite de exemplo Quando o escravizado fugia Ou ele se rebelava Na fazenda Que vinha a ferir A índole do europeu Ele era colocado No Pelourinho Amarrado E era açoitado Na frente de outros escravizados Para que quem estava vendo Não tomasse a mesma decisão Do que aquele que estava sendo açoitado Embaixo Nós vamos ter pedras de supliço A priori Elas serviam Como moinhos De cana de açúcar E arroz Que eram duas especiarias Especialias A época do Maranhão Quando elas danificavam Elas serviam como pedras De suplício E aí os escravizados Eram escartigados Da forma mais Esdrúxula possível Mas com todo esse contexto Um tanto pesado A população africana Ela deixou grandes contribuições Para a população maranhense Em termos religiosos O tambor de mina E o próprio terecô Em termos culturais O tambor de crioula Influências É o bumbaboi E culturas Formas cívicas E costumes Ao qual vivemos até hoje E quem vai falar um pouco disso Para vocês É Ivan Obrigado Bom Eu sou Ivan E vou estar dando continuidade A mediação No segundo piso Do nosso acervo Esse segundo piso Ele é dedicado A tratar sobre A religiosidade Matriz africana A mais predominante Aqui na região Da cidade de São Luís Uma delas Que no caso Seria o tambor de mina O tambor de mina Ele chega aqui Em São Luís do Maranhão Através de pretas escravizadas Uma de comunidade jeje E a outra Nagô Essas duas Negras escravizadas Fundaram as primeiras Casas de culto Que nós temos aqui Ainda no período Da escravidão Dessas casas Sucederam outras Mais precisamente Da casa de Nagô Já que a casa jeje Era uma casa muito fechada Por ordenância Da entidade Que regia essa casa Em um desses filhos De santo Foi Jorge Babalaú Jorge Babalaú É uma figura Que se destaca Aqui no museu Por ter sido Um dos diretores Da casa Um dos primeiros Diretores da casa Negro E também praticante Da religiosidade Também praticante Do tambor de mina Ele foi Pai de santo E sacerdote Da casa de Emanjá Lá no bairro Da fé em Deus As roupas Que nós vemos aqui Foram roupas Utilizadas por Jorge Não fazem parte Da ritualística Mas Jorge gostava De trazer um brilho Aos cultos E também divulgava O trabalho da esposa Que fazia isso Manualmente Outra figura Que nós destacamos É Dona Vitorina Tobias Dona Vitorina Tobias Ela foi sacerdotisa Presidente Mãe de santo De uma dessas primeiras casas A casa de Nagô Faleceu aos 100 anos de idade Deixando uma grande herança Cultural e religiosa Para a comunidade maranhense É da casa de Nagô Que sucedem Todas as outras Casas de culto Que nós temos Aqui na região do estado Aqui na cidade de São Luís Melhor dizendo Dando continuidade Nós vemos a blusa E a saia de marcação Que foram utilizadas Por Dona Vitorina Tobias Durante vida Essas roupas Foram utilizadas Durante o século XX Por isso Estão Desgastadas Apesar de boa parte Estarem conservadas Nós vemos os detalhes Do bordado de Richelieu E os detalhes Da saia de marcação O tambor de mina Ele é muito rico Em instrumentos Em indumentárias E muito rico também Em singularidades E peculiaridades Uma delas Seriam os taquaris E as bengalas Os taquaris São utilizados Pelas entidades Quando elas estão em terra Quando elas incorporam Em seus filhos e filhas Seus filhos e filhas E as bengalas São utilizadas Por vodun gentis Entidades que carregam Títulos Que carregam nobreza Não são qualquer uma Que carrega Essas bengalas Existem aquelas Específicas Para isso Famílias Que carregam Títulos reais Ou nobres Dando continuidade Dando continuidade Nós passamos Para dois Três instrumentos musicais Nós temos O agogô A cabaça E o agdaví O agogô E a cabaça São utilizados Em todas as casas de culto Tanto na geje Quanto na dinagô Mas o agdaví Esse galho aqui Ele é utilizado Somente na casa geje Os tambores São tocados Por esse galho Normalmente aqui Foi adaptado Para um galho De goiabeira Todos eles São do século XX E em seguida Nós temos Os tambores Atrás nós temos Tambores Que são utilizados Dentro de uma Manifestação cultural O tambor de crioula Mas semelhantes A esses São encontrados No tereco E também Eram encontrados Na casa geje Na casa geje Eles vão receber O nome de rumple e lé Os de baixo São tambores Utilizados Nas casas de nagô Em casas que São de culto nagô Que são de raiz de nagô Eles são tocados Pelos Ulubatás Todos eles São do século XX A frente Nós temos Um altar Representando O catolicismo Na cidade Bem sabemos Que a religião Do colonizador Era o catolicismo Sendo assim Essa era a religião Que foi imposta Aos escravizados Que eram apenas Visto como mercadorias E mãos de obra Então como forma De resistência E manter o seu culto Esses escravizados Eles sincretizaram Seus orixás Nos santos católicos Por exemplo Encontrando características Que assemelhassem Um ao outro O orixá Ogum Foi sincretizado Em São Jorge Porque ambos Carregam a característica De serem guerreiros E batalhadores São Benedito Sincretiza Averequete Santa Bárbara Sincretiza Iansã São Lázaro Sincretiza Abaluaê Que seria o senhor Da varíola Das doenças E também da cura O médico Santa Luzia Lá dentro Em algumas regiões Do país Vão sincretizar Oxum Em outras regiões Oxum É sincretizada Em Nossa Senhora Aparecida Por ser a senhora Das águas doces E Nossa Senhora Aparecida Ter sido encontrada Por cima Das águas doces Um atributo Muito importante Para esses cultos São as vestimentas E aqui nós temos Uma vestimenta Feminina Da casa de Nagô Contamos com a manta Essa manta é feita de miçanga Normalmente elas são utilizadas Pelas ayabás Ou seja As orixás femininas Quando estão em terra Em cima de seus filhos E filhas de santo A toalha de restilier Que representa Oxalá A paz A tranquilidade A saia da marcação Também bordada em restilier A cor dessa saia Vai mudar Vai variar De acordo com o que Se está se festejando Por exemplo Se o tambor É para Iemanjá Normalmente a saia Vai ser Azul Se o tambor É para Oxóssi Vamos para um tom de verde Se for para Ogum Vamos para um azul royal E isso vai mudando Vai de casa para casa E também dá ocasião Mas de fato A blusa de restilier Ela sempre está presente No caso dos homens Muda a parte de cima No caso A camisa A calça permanece Sendo sempre branca Ao lado nós temos Roupas sacerdotais Vinda da Nigéria E logo à frente Uma manta Essa manta Ela é pertencente A casa Jeje Então nós vemos Um trançado diferente Com a predominância De outras cores Que a distingue Da casa Nagô Exatamente Expressando A singularidade Que há Entre uma forma De culto De uma determinada Comunidade De uma determinada Matriz E outra forma De culto Passamos aqui Agora para Os rosários O rosário E o fio de conta Esses rosários Eles normalmente Estão associados A representar A família Da entidade Que está em terra Nós temos O fio de conta Que também está Associado a representar O orixá A quem aquela pessoa Pertence Então a predominância Das cores Das miçangas Até mesmo A quantidade de pernas Tudo isso Tem uma simbologia Dentro da religiosidade Por exemplo As contas Brancas e vermelhas Representam O orixá Xangô O senhor da justiça E dos trovões O senhor do fogo Essa aqui Em cristal Representa Iemanjá Essa outra Aqui Em vermelho Azul e branco Representa Uma família De voduns gentis Os encantados A família De Dom Luís Rei de França E dando continuidade Já caminhando Para o fim Nós temos Um assentamento Representado Representando Uma representação De um assentamento Esse aqui Designado a pretos velhos E a preta velha O que nós temos? A presença das imagens Representando Essas entidades Os jarros de barro Representando Um corpo humano Que contém água Que representa a vida Que representa o sangue A água é bebida Pelos dançantes Durante as festividades Através da cuia E acima Nós temos Uma representação Do Tereco O Tereco É uma religiosidade Matriz africana Já predominante Nos interior Do Maranhão Nós vamos ter Por exemplo Codó Como destaque Contando com a figura De mestre Bita de Barão Que foi quem repercutiu Colaborou bastante Para o conhecimento Dessa religiosidade Matriz africana Mas as regiões Do Baixo Mearim Coroatá Santo Antônio dos Pretos São essas regiões Do interior Que predominam O Tereco E assim nós sinalizamos O nosso passeio Pelo Museu Pela Cafua das Mercês Vocês são convidados A nos visitar Nós estamos localizados Ao lado do Convento das Mercês Nossas redes sociais É ArrobaCafua.ma Você pode seguir lá Nós temos vários conteúdos Atualizações E várias postagens Estamos funcionando De segunda a sábados De 14h às 18h allous Jazm Night Até a próxima